Senhor Presidente, eu queria aqui, aproveitando esse espaço que tem, comentar a última pesquisa do Ibope. Porque muita gente fala o seguinte, a Dilma está com baixa popularidade, o PT está com baixa popularidade, o ex-presidente Lula. Só que eu quero chamar aqui os senhores senadores e as senhoras senadoras a uma reflexão. Porque veja bem, na pesquisa o senador José Serra tem também 54% de rejeição, o governador Geraldo Alckmin, 52% de rejeição, o ex-governador Ciro Gomes, 52% de rejeição, a senadora Marina Silva, 50% de rejeição, o senador Aécio Neves, 47% de rejeição. Obrigado pela homenagem, senador Dever. Estou falando porque eu acho que é um aprendizado a todos. Na verdade, não é o governo só que está afundando, nós todos aqui e a oposição também. Porque o que era natural? O que era natural sempre assim. O senador Aécio disputou contra a presidenta Dilma. Como a presidenta Dilma está com baixa popularidade, o natural deve estar lá em cima. É estar com boa aceitação nas pesquisas, mas não. Então, eu quero chamar a atenção desse detalhe das pesquisas e chamar a atenção também da oposição. Talvez a tática da oposição de colocar o Brasil numa guerra política fraticida tenha fracassado. As pessoas estão entendendo que isso está contaminando a economia. E nós parecemos aqui um bando de racionais que ficamos brigando, 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 enquanto a economia mergulha numa grande recessão. Então, veja bem, o governo está em xeque, mas a oposição também está em xeque. Tem que se reinventar. Tem que ter uma outra prática aqui no parlamento. Se continuar com esse clima de impeachment, de guerra fraticida, vamos afundar todos aqui. Eu lembro da Itália, o que aconteceu depois da Operação Mãos Limpas. O que surgiu foi um novo, como o Berlusconi, que nós sabemos o que significou para a Itália. Então, eu chamo... Eu já falei de Ciro Gomes. Não falou não. Falei, Ciro. Falei, o Ciro Gomes também tem rejeição de 52%. Então, eu espero que todas as partes aprendam com esses números do Ibope e reflitam sobre seu posicionamento no Parlamento Brasileiro.